Também é, falo sobre aí que eu passei em Medianeira, Medianeira, Cascavel e também, gente, Jaú, né? Há seis meses eu atravessava em Jaú, né? Então aí, 73 lugares, é... Primeiro lugar em Dois Córregos, fui lá em Dois Córregos também há nove meses E há dois anos passei na Barra Bonita, um lugar, né? E também 52 lugares em Borborema, São Paulo Que é onde eu passei quase dois anos Então, são os lugares que eu passei, tipo assim, mercado, centro, né? Aí vai marcando, vai marcando, juntamente com a ligação da internet A gente tá ligado nos dados, você fica localizado pelo satélite, né? Se você tiver a internet ligada, você fica conectado, tá, gente? Você fica conectado com o satélite do Google, juntamente com o satélite Você fica rastreado Então...